Marcelo Rebelo de Sousa dirige-se ao país na próxima quinta-feira para dar a conhecer a decisão sobre a dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. O Presidente da República quer tomar uma decisão que sirva os interesses do país. 16 de janeiro é a data que reúne o maior consenso entre as forças políticas para a realização de eleições legislativas antecipadas. Mas cabe a Marcelo Rebelo de Sousa apontar o domingo em que os portugueses são chamados às urnas. Durante uma visita oficial à Vila Real, o Presidente da República revelou que sempre acreditou na aprovação do orçamento até ao último minuto e que se sentiu desiludido pela falta de entendimento entre as forças políticas. Face a este desfecho, Marcelo confirmou que vai decidir e anunciar o futuro da nação na próxima quinta-feira de acordo com os interesses do país e não com os dos partidos. Antes disso, na quarta-feira, vão realizar-se dois conselhos de Estado. O primeiro, na presença da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, para debater as perspetivas económicas e financeiras da Europa. O segundo, para discutir a dissolução do Parlamento após o chumbo do orçamento do Estado. A crise política em que Portugal se encontra mergulhado é ainda mais profunda com uma ala direita fragmentada por divisões internas. O CDS vive numa crise interna sem precedentes. Perdeu nos últimos dias vários militantes, depois de ter sido aprovado o adiamento do Congresso para depois das legislativas, tirando a oportunidade a Nuno Melo de discutir a liderança do partido com Francisco Rodrigues dos Santos antes das eleições. Adolfo Mesquita Nunes, a antiga deputada Inês Teutónio Pereira e o ex-ministro Pires Lima estão entre os nomes que se desfiliaram do partido por não se reverem no atual CDS. Do lado do PSD, há uma batalha de Paulo Rangel para antecipar o Congresso Nacional de Janeiro para o início de dezembro, onde será decidido quem será o próximo presidente dos sociais-democratas e o candidato direto frente a António Costa para governar o país. Após a audiência com o presidente da República, Rui Rio admitiu que a situação interna do PSD é grave por se estar no impasse quanto à liderança do partido, ao invés de traçar um projeto para derrotar o Partido Socialista em sufrágio. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.